Conferência na imprensa com o Frederico Silva, depois do apuramento para o quadro principal da Stolars Open 4. Parabéns Fred, começa precisamente por aí. Como é que te sentes? Mais um dia, mais uma vitória? Melhor do que ontem, mais feliz ainda? Sim, bastante contente com mais uma vitória, com a passagem aqui ao quadro principal, que no início do Codefine era o principal objetivo, o primeiro objetivo era chegar aqui ao quadro principal. E estou contente também pelo jogo que fiz, um jogo que gostaria que ia ser complicado, ia ser um jogo exigente. E no final ter conseguido ganhar o jogo em dois sets, acho que foi bastante importante, não só porque ontem também já tinha tido um jogo longo, mas porque sei que é um jogador complicado, se o jogo fosse eventualmente ainda no terceiro sete que poderia ficar cada vez mais imprevisível. E nesse sentido acho que foi bastante bom. Tu ontem, depois de chegar na semana-bona, fizeste uma leitura bastante detalhada dele, disseste que nunca tinha jogado contra ele, nem treinado, mas estavas mais ou menos à espera do que ele te ia causar, sem surpresas, hoje, durante o encontro? Sim, foi um bocado o que estava à espera. Era um jogador que eu sabia que a maior arma dele é mesmo o facto de não dar ritmo de jogo, variar muito o jogo, obrigar, normalmente, obrigar muito a jogar, dar poucos pontos de borda e que obriga que o adversário esteja sempre a pegar no jogo, a tomar o risco, mas eu sabia que, apesar de ser essa a forma de jogar dele, que eu tinha que fazer um jogo na mesma, a tentar assumir o máximo o controle do ponto sempre que possível, assumir também que queria cometer alguns erros e, no final, acho que acabei por fazer um bom jogo. Foi um controle mais rápido relativamente ao Jota, como é que estás ali pelo físico? Estou bem, estou bem, obviamente, hoje de manhã um pouco mais cansado do que ontem antes do jogo, mas é normal, porque hoje é um jogo de 3x7, mas neste momento estou bem e não tenho grandes dúvidas que vai recuperar bem e que amanhã vai estar novamente a 100% para mais um jogo. Anemicamente, que papel é que têm estas vitórias bem conseguidas aqui? São vitórias importantes, obviamente, vir aqui e fazer dois bons jogos. Ontem um jogo bastante sofrido com o 3x7, hoje também jogar contra um jogador que neste momento tem bastante melhor ranking do que eu e que tem feito um ano, obviamente, melhor do que o meu e conseguir ganhar em 2x7. Obviamente, dá confiança, fico satisfeito pela forma como consegui implementar o meu jogo, conseguir lidar com as alturas importantes do jogo também e é isso, aproveitar destes dois jogos melhores que consegui ir e tentar seguir e fazer mais um bom jogo amanhã. Já passaste pelo infame, que expectativas é que tens para o resto da semana? Basicamente, tentar fazer mais um bom jogo amanhã. Não sei quem será o adversário ainda, mas independentemente disso, acho que o principal foco é mesmo tentar fazer mais um bom jogo amanhã, tentar ver como é que o adversário joga, tentar encaixar o meu jogo da melhor forma possível para que cause as maiores dificuldades ao meu adversário e tentar seguir no processo que temos nada a trabalhar e tentar fazer mais um bom jogo amanhã. Obrigado, Fred. Obrigado.